Salve, salve galerinha, beleza? Chapinha aqui trazendo mais um vídeo aqui, mano, de tutorial, beleza? Vou estar trazendo pra vocês hoje, mano, aí tipo mais... Eu acho, mano, que vai ser umas 4 aulinhas aí, mano, é que moto é mais simples. Então hoje eu vou estar ensinando a vocês como converter moto para o GTA V, beleza, mano? Espero que vocês curtam aí o videozão, né, mano? Que é pra vocês aprenderem também e não precisar depender de ninguém pra fazer os mods de vocês, beleza, mano? E também eu tô com uma meta no meu canal aí de 10 mil inscritos, tá ligado? Se bater 10 mil inscritos até dia 31 de dezembro desse ano, eu estarei liberando um mod meu exclusivo. Beleza, mano? Então espero que vocês curtam o video, entendam o video e façam aí o mod de vocês aí. Qualquer coisa, você acessa meu Instagram que vai estar aqui na descrição, me marca lá quando você tiver convertido o mod, beleza, mano? Tamo junto, espero que vocês aí aprendam, tá ligado? Se você, ah, não entendi, volta o video, assiste de novo até você aprender pra você não precisar ficar dependendo de ninguém, beleza, mano? Então é isso, espero que vocês curtam o videozão aí, mano, e vamos embora aí que eu vou começar aqui o videozão pra vocês. Bom, galera, voltamos aqui para agora o Zmodeler 2. Podem ficar tranquilos, tá galera, que todos o Zmodeler 2, o Zmodeler 3 eu vou estar deixando na descrição do video, junto com o pacote de texturas exclusivas que eu uso. A moto também que eu vou usar no video, eu vou deixar na descrição, ela na versão GTA Sandris, e também depois de convertida, pra quem quiser aí curtir com ela no GTA 5 já convertida, eu também vou deixar aqui na descrição pra vocês, beleza, mano? Primeiramente, o que você vai fazer, você vai abrir o Zmodeler 2, tá ligado? Vai vir aqui em, nessa, nessa, nesse negocinho aqui, ó, import, e você vai lá procurar o mod que você, você baixou, né, pra você fazer. Vou também estar deixando o link do, da onde eu peguei essa moto aqui na descrição, pra não ter problema de direito, né, com o dono do blog também, né, mano? Daí eu vou estar deixando a descrição, também lá tem várias motos maneiras pra você estar vendo aí, tá ligado? Pra você baixar e converter, tem bastante mod massa lá, mano, de moto. Então, sendo aqui, eu vou fazer essa Start 160 2018, mano, essa, essa motinha aqui, ó. Tipo, mano, é o seguinte, vou falar aqui pra vocês aqui, tipo, eu escolhi essa moto, mas tipo, se você converter uma CG, mano, tipo, você, pô, eu quero converter uma XJ6 ou uma CB1000, tipo, moto maior, né? Mano, é a mesma coisa, mano, tipo, você vai seguir o mesmo padrão e vai ser a mesma coisa de conversão, porque a conversão não muda, tá ligado? Mano, tipo, que pode mudar aí o tamanho da moto e tal, tipo, que eu falo aí, é de tamanho, né, da moto dentro do jogo. Mas eu escolhi essa aqui pra, tipo, não ser um vídeo tão longo e nem ser um vídeo tão curto, ligado? Tipo, fica aquela meioquinha ali, beleza? Daí, vai ser, acho que umas quatro aulinhas aí só, a moto é bem mais rápido que carro para converter, beleza, mano? Então, aí, vamos fazer o seguinte aqui, você abriu ela aqui, mano, você não vai fazer nada aqui no ZM2, mano, você só vai vir em File e Save As aqui, mano, e você vai salvar aqui tua motinha aqui. Sempre salva no nome e na mesma pasta que você baixou o mod, tá, mano? Pra não dar BO. Vou estar abrindo o Zmodeler 3 e eu já volto com vocês de novo, beleza, mano? Então, com o seu Zmodeler já aberto, mano, é, eu, eu costumei, tipo, a comprar o meu Zmodeler, tá ligado? Com a licença e tudo lá. Mano, o que eu acho melhor, porque tem, mano, bem mais opções que você pode estar fazendo, tá ligado? Tipo, eu acho melhor, mano, pra mim o original é melhor. Porque, tipo, como eu faço mods direto, então, tipo, é mais segurança pra mim e pros meus mods, entendeu? É, primeiramente, que você vai fazer aqui no Zmodeler 3 pra aparecer sua motinha aqui, mano. Você salvou em Z3D lá, sempre lembre disso. Você vai vir em Open File. Agora você vai até o teu, teu mod lá, mano, que você baixou do GTA Sanctis, que é aqui, ó. Igual eu salvei aqui o meu Z3D dela. Tá aqui, ó, Start. Vou abrir ela aqui. Aí, ó, a motinha, mano, Que sempre me perguntaram a respeito dos mods Quando eu fiz a aula de carro, mano, as aulas de carro. Mano, no Zmodeler 3, mano, eles não puxam a textura automaticamente. Igual puxa o Zmodeler 2, tá ligado? Ele não, tipo, ele não puxa diretão as texturas. Você vai ter que texturizar o teu trabalho e tal. E também eu vou estar ensinando aqui, eu não vou, eu vou fazer do meu padrão, tá? Porque eu gosto do mod de qualidade, tipo, eu gosto de dar copyflip nas peças, fazer textura de alta qualidade. E, tipo, eu já vou explicar aqui agora, mano. Ah, o seguinte, aqui, ó. Como vocês podem ver, eu não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Mas tá vendo, bem onde que tá a minha setinha do... Bem onde que tá aqui a... Como é que eu posso falar pra vocês? O para-lama. Se vocês olhar aqui, eu vou até aproximar um pouquinho pra vocês verem. Só espero, só espera um pouquinho que eu vou ativar aqui a... O mousezinho pra ficar... O curso do mouse pra ficar melhor pra vocês entenderem. Pera aí, um momento eu já volto. Aí, galera, beleza, eu voltei aqui, ó. Fui ativar ali o cursor do mouse, né, mano? Porque senão, às vezes, você não sabe onde que eu estou clicando também se não aparecer o cursor, né, mano? Foi uma hiper, não. Mas aqui, ó. Tá vendo onde que eu tô com o mouse aqui, mano? Tipo, você vê que tá transparente. Tipo, o lado de cima aqui tá com o para-lama e a parte de baixo não está. Tipo assim, igual que o tanque aqui, ó. O tanque não tá também. Tipo, ó. O que você vai fazer? Tipo, ah, eu quero usar pra... Pra RP. No caso, eu quero converter uma moto para o GTA RP, tá ligado? Simplesmente, você vai dar... Copy Flip nas partes essenciais da moto. Tipo, quando você puxar no grau ali, A outra pessoa vai conseguir ver essa parte de baixo aqui, o tanque. Então, eu acho que pra RP, mano, Essas duas partes e a rabeta aqui, ó. Tem moto que já vem. Tem moto que não vem assim, já vem, tipo, transparente também. Mas, tipo, você dá... Você dá o Copy Flip na parte que, tipo, As pessoas vão conseguir olhar, tá ligado? Então, tipo, pra RP, tipo, vão ser só dar Copy Flip nas partes importantes que vai, tipo, vai ser percebido nos mods. Beleza, mano? E agora, vamos fazer o seguinte. Vamos texturizar nossa motinha aqui. Mas, primeiro, você abre esse maizinho aqui no canto. Você deleta esse, segura o CTRL e marca a colisão também e deleta esses dois aqui. Porque esses dois você não irá usar aqui. Você vai usar a própria do GTA V. Eu gosto de aumentar a tela. Tá ligado? Eu gosto de aumentar a tela aqui, pra, tipo, ficar melhor pra você ver o que você tá texturizando. E sempre deixa o fundo branco, mano. Por causa que, tipo, é onde que eu consigo ver os detalhes também que está faltando. Mas, vamos lá. Ó, você vai clicar aqui nesse Textury Browler. Vai vir nesse New Group. E vai colocar aqui o nome da sua moto, mano. Igual a minha é Start, eu vou botar Start. E vou a ADD. Agora, mano, agora é uma parte massa. Você tem que prestar atenção. Você vai lá na pasta onde que tá a sua moto. Aqui, ó. Aqui. E você vai ativar todas as texturas, mano. Todas as texturinhas, beleza? Dá um CTRL A e abrir. Você vai em ADD de novo. E agora, você vai na onde vai... Que eu vou deixar na descrição pra vocês. Pra vocês não precisarem ficar correndo atrás. Que é Sever Shared. Você clicou no primeiro aqui. Você segura o Shift. Clica aqui e desce até lá embaixo. E dá Blank Normal aqui. E pum, abriu tudo. Tá tudo aqui as outras texturas, ó. Que essas texturas aqui, se você usar aqui... Tipo, 3 é muito, tá? Mas é... É normal, beleza, mano? Agora, o que você vai fazer? Já adicionou, beleza. Agora, nós vamos para a parte de texturização da moto, mano. Que é a parte massa. Já volto com vocês nessa parte aí também. Vamos lá, então, galera. É o seguinte. Você vai vir nesse... Nesse globinho aqui, ó. Tipo, que é o material, né? Agora, outro detalhe pra você também. Que quer fazer pra GTA RP, mano. Teus mods, beleza? Tipo assim. Igual o preto aqui, ó. Tá vendo que é toda essa parte preta aqui. Depois a gente vai fazer... Tipo, aqui assim. Esse preto. Se você... Tipo... Você quer pra GTA RP. Um exemplo, tá? Você vai pôr em A. Material Interior 2. Ou Tire. Que daí, tipo, depois você não precisa fazer um material próprio para a roda. Beleza? E tipo... Material pra você fazer... Pra ele ficar com qualidade o mod no GTA RP. Você pode fazer com Interior 2. Com DTU 2. Com Tire. Mas eu vou fazer do padrão que eu faço sempre meus mods, mano. Que é tipo em Mesh. Eu faço meus mods tudo em Mesh. Tipo, eu vejo a textura ali. Pá. Faço em Mesh. E já era. Lógico. Tipo, um Mesh. Que tipo, igual o preto aqui. Eu vou fazer em Mesh. Mas depois eu vou ter que criar uma outra textura. Para o pneu. Tá ligado? Por causa que daí, no caso, é outra textura. Beleza, mano? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Aqui. Como é preto fosco, mano. Eu já sei que tipo, tudo vai ser preto. Tá ligado? Então, vou fazer o que? Vou vir aqui. Vou vir nessa barrinha de pesquisa. Vou em GTA V. Veículo genérico. Mesh. Ó. Tipo, ele já ficou numa... No como é que eu posso falar. Num, tipo, um aspecto já... Tipo, pô. Tá texturizando a moto. Aqui também é uma coisa muito importante, mano. Se você for fazer para GTA RP. Eu aconselho você sempre deixar em 1200. Beleza, mano? Porque a moto não vai ficar pesada. Ela vai ficar numa textura padrão. Boa. E numa qualidade boa também. Mas, como eu não vou fazer para GTA RP. Eu vou fazer, tipo, o meu uso. Tipo, se for servidor próprio de 5M. Que no caso seja gravação. Ou upline. Você aumenta aqui para 2000. E deixa 2000. Aqui você... Tipo, eu não gosto de usar a textura que vem na moto. Tá ligado? Tipo, então eu apago essa aqui. Venho em ADD de novo. E vou lá... Nessa textura... Nessas texturas aqui. Que eu também vou deixar na descrição para você estar baixando. Beleza, mano? E o que eu vou procurar aqui? Eu vou procurar o Plastic Detail. E o Plastic Spec 2. Que tipo... Como é fosca. Então eu vou fazer a textura fosca. Que tipo, não vai ser brilhante no jogo. Por isso que eu uso o Plastic Spec 2 depois. Na primeira aqui no Detail. Você vai adicionar esse Plastic Detail. E você vai descer. Aqui automaticamente ele já adiciona a textura do V-Shared. Você não mexe. A de baixo aqui também. Ela já adiciona automaticamente. E nessa Spec Map aqui. Você vai pegar e vai botar o Plastic Spec. Olha, já ficou preto. Tá vendo? E tipo, aqui nesse Envy aqui. O Envy que eu vou estar usando. Eu também vou deixar na descrição para vocês. Igual aqui nessa textura Z-Modeler. Tem vários Envy. Tem esse. Tem esse. Tem esse. Tem esse. Mas eu não uso nenhum desses. Mas tipo, é opcional. Você pode usar qual você quiser. Qual você achar que a moto vai ficar mais bonita. Você usa. Mas eu sou acostumado a usar esse aqui. Que eu também vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Que esse aqui eu, tipo, achei um dos mais bonitos. Beleza. Usa esse aqui. Ó. O preto já foi. E tipo, outra coisa que eu esqueci de falar também. É bom você desativar tudo. Você faz aqui, ó. Você desativa toda a moto. Para você também saber o que você está fazendo. Beleza, mano? Igual a esse cinza aqui, ó, mano. Tipo, vamos ver o que pode ser aqui. Tipo, ó. Você não consegue ver, mano. O que é. Mas tipo, como é esse material aqui. Eu já sei que é um cinza. Então, eu vou ativar esse cinza. Depois. Essa parte da bengala aqui, ó. Eu vou trocar para não ficar aquele cromo feio, né, mano. Tipo, cromo inteiro na bengala inteira aqui. No amortecedor, tá ligado? Daí eu ensino vocês certinho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou jogar esse cinza em cima desse daqui. Ó. Agora ficou aqui, ó. Agora, mano. Eu vou fazer ficar um cromado. Você vai fazer a mesma coisa. Vai vir aqui. GTA V. Veículo Genéric. Mesh, mano. Beleza? Você clicou em Mesh. A mesma coisa. Se for para GTRP, 1200. Se for para o teu uso pessoal, 2000. No lugar desse cinza. Vamos fazer uma troca de cor aqui. Vamos adicionar mais cor. Você vai lá naquela textura de modelo e vai achar grey, 56. Segura o control e acha o orange. Essas duas combinações aqui, essas duas combinações vão fazer o cromo. Beleza, mano? Então, você adiciona a primeira. Você vai descer aqui e adicionar automaticamente. Nessa spec aqui, você vai adicionar o teu orange. Tipo, no jogo, mano. Vai ficar top demais. Mas, tipo, igual eu falei. Eu vou fazer outro cinza aqui, mano. Tipo, um cinza meio rosco. Para não ficar aquele cromo inteiro, né, mano? Para não ficar feio também. O Envy, ele já adiciona automaticamente. Aqui, ó. As três linhas. Ele já adicionou automaticamente o Envy. Então, já não preciso mexer mais. Ó, o vermelho. Ó, esse vermelho aqui, ó. Aqui tá vermelho. Depois, lógico. Depois a gente vai tirar a lanterna e essa fitinha aqui. Para fazer a outra textura. Mas, igual aqui, ó. Essa também aqui, ó. Tá escrita aqui, ó. Start 160. Aqui, depois a gente vai tirar, tá, mano? Então, não se preocupe. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Que depois a gente vai fazer outra textura de vermelho aqui. Porque aqui é vermelho. Mas, o tanque e aqui, a gente sabe que é uma pintura, né, mano? Então, a gente vai botar Paint 1. Ó, ficou vermelho. Beleza. Suavão. Você não vai mexer em nada, mano. Você só vai aumentar essa fita aqui. E, aqui, como vai ser pintura. Você vai colocar aqui no V-Shared e V-I-C-L-E-R-I-C-S-M-A-L-C-P-E-C. Lógico. Ah, mas aqui ficou branco. É vermelho. Mano. Isso daí, depois a gente faz outra textura, tá ligado? E, tipo, muda essa fita aí. Beleza. Num lugar escrito vermelho aqui. Tipo, na minha moto tá vermelho. Mas, de vocês, pode tá preto, azul, cor-de-rosa. Mas, tipo, quando é pintura, você vai escrever aqui. Pintura. E, dentro desse spec aqui, mano. Você vai digitar em letra maiúscula. Paint. 2.1. Que, tipo, quando você abrir, no caso, se for lá na oficina. Vai ser a pintura 1. A pintura principal, quando você troca as cores dos carros. Beleza? Aqui, ó. Aqui é outro chroma. Se você ver, ó. É outro chroma aqui. Igual, esse aqui você também pode classificar como um chroma também. Então, você pega. Adiciona aqui. Vem aqui. Pra você não... Ó. Uma dica muito massa pra vocês, né? Pra vocês não precisarem ficar se ferrando, no caso. Tipo, em texturizar muita coisa igual, tá ligado? Vocês lembram que eu fiz o chroma aqui, né, mano? Tipo... E esse aqui eu quero fazer chroma também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui. Deixa ela amarelinha. E arrasta, tá ligado? Arrasta aqui pra cima. Pum. Replace. Pum. Já era, mano. Ficou chromado. Tipo, ele automaticamente adicionou a textura, tá ligado? Ficou... É um bagulho bem massa. Agora, nesse preto aqui, ó, mano. Aqui tá falando que é preto. E tipo... Se você for olhar, aqui é... É... Depende. Tem modo que o paralama vem junto com a cor e tal. Mas, tipo, a cor aqui vai ser só o tanque e a rabeto. Então, esse aqui eu vou usar preto mesmo. Vou deixar preto. Vou pegar aqui, ó, o preto. Que tá aqui. Tá ligado? E vou fazer o quê? Vou vir aqui e vou arrastar em cima desse preto aqui, ó. E vou dar replace também. Aí, ó. Tipo, tudo que eu queria ficar preto no esquema. Vai, então. Agora, esse azul aqui e tal. Ó, esse azul aqui. Esse verdinho. E esse laranja. Ah, esse laranja. Ó, esse... Essas bolinhas laranjas aqui. Tipo, eu não vou usar, tá? Porque eu não... Mano, eu acho muito feio quando fica aparecendo nas mãos essa bolinha aqui. Por isso que depois eu nem vou texturizar ela. Igual aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Como vocês podem... Vamos ver lá. Aqui, ó. Essa aqui é aquela luzinha quando você liga o farol. E aqui é a luz do painel. Aqui é a luz do pisca. Tá ligado? Que depois eu vou dividir ela no... No meio. Pra fazer piscar pra esquerda e pra direita junto com o pisca. E o N eu vou fazer ficar acerto. Então, eu vou fazer o quê? Vem aqui. Vou vir aqui. Veículo generic. Light emissive. Tipo, por causa que é a luz do painel. Então, ela tem que acender. Então, eu vou aumentar esse aqui. E vou diminuir esse level pra zero. Porque, tipo, como é luz... Não necessita ficar... Em level sem. Aqui é a mesma coisa. Aqui, como eu quero que faça acender... Vai ser a mesma coisa. Veículo generic. Veículo light emissive. E aqui, tipo... Aqui é a mesma coisa. Se eu aumentar pra 2000. E vai diminuir o level. Eu não sei se eu tenho uma textura verde aqui. Aqui, ó. Verde painel. Então, eu vou pegar... Vou adicionar ela mesmo. Adicionei. Já ficou. Essa aqui... Essa aqui... Eu não vou texturizar. Porque, como eu disse... Já na hora que eu for fazer as luzes... Eu vou deletar essa bolinha. Então, no pisco pra mim... Essa bolinha já não fica muito paia. Igual aqui, ó. Aqui, ó. Essa daqui... São... Os vidros. Que é muito importante também, tá, galera? Tipo, ó. Igual essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha aqui... Ela é vermelha, mano. Ela é vermelha. Por causa que ela vem do... Da lanterna. Então, eu vou pegar... Já vou adicionar o vermelho ali automaticamente. Agora aqui... Nessa daqui, ó. Que ela pega o farol... O pisco. É o vidro. Você vai fazer o quê? GTA5. Veículo e genéric. Vglass. Ó. Vglass. Tá vendo que ela ficou tudo bugada, né? Tudo zoado. Cheio de risco e tal. Por quê? Porque agora você vai adicionar a textura. Você vai tirar essa aqui. Venho. E vai adicionar uma textura que a gente tem em vidro aqui. No caso. A gente tem o glass aqui, ó. Esse glass aqui, ó. Você tem a opção. Você pode usar a imagem em DDS. Ou a em PNG. Eu uso essa em DDS. Porque ela é tipo um fumezinho mais suave, tá ligado? Ela não vai ficar muito escuro no jogo, tá ligado? Ela vai ficar o vidro padrão. Agora esse daqui. Ó. Esse aqui é branco. Tá ligado? Ele é uma textura branca. Esse script start aqui. Não é igual a esse daqui, ó. Aqui. Depois a gente vai pegar essa... Essa... Como é que eu falo? Essa partezinha aqui e fazer vermelho. Então sendo essa parte aqui. A gente vai fazer um branco fosco. Como que faz um branco fosco? Vai vir GTA. VX Generic. Mesh. Tá ligado? Depois que você fazer isso. Você vai aumentar a mesma coisa aqui. Aqui você vai pegar e vai colocar um branco, mano. Tipo, ah, não tem branco na minha moto. Você vem aqui em VX LED e adiciona essa aqui, ó. Que é um branco. Então vai ficar bacana. Daí aqui na... Na... Na Spec Map. Você vai apagar essa aqui. E vai adicionar uma... Que a gente adicionou agora há pouco. Que é a Plastic Spec 2. Que ela vai ficar... Ah, ela ficou meio amarela. Ah, mas ela ficou meio amarela. Você sobe aqui. Tá vendo aqui, ó. Branco. Meio tipo um cinza amarela. Você vai pegar e vai botar branco aqui também. Ficou branco. Fechou, mano. Já zero, 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 zero. Igual vermelho. Ah, mas aqui é um vidro vermelho. E agora? Como que eu vou fazer um vidro vermelho? Mano. Vidro vermelho. Você não vai precisar se preocupar. Tá ligado? Só fazer a mesma coisa. Veículo Generic. VGlass. Vai ficar tudo feião assim. Mesma coisa. Mano. Mas nas texturas... Aqui você vai aumentar também. E, mano. É naquelas texturas que eu vou deixar na descrição pra vocês. Você vai vir adicionar. E você vai achar vermelho. Ó. Você vê a diferença. Vermelho. Aqui é o quê? Aqui é BMP. Aqui. BMP. E aqui. PNG. Mano. Quando for vidro vermelho. Você usa isso daqui, mano. Que vai ficar bonito. Ó. PNG. Já tá otimizado pra textura de vidro. Então, você vai abrir. E vai adicionar. Ó. Já ficou transparente em vermelho. Beleza, mano. Mas daí, caso. Tipo. Ah. Eu não quero usar vermelho. Eu quero que ele fique transparente assim. Branquinho. Você pode só fazer pegar e puxar a textura aqui. Beleza, mano. Mas, tipo. Como é vermelho. Eu vou seguir o padrão de vermelho. Essa textura aqui. Mano. Eu deduzo aí que é um. Como eu posso falar pra vocês aí. Deixa eu ver aqui. Se com um cromo vai ficar legal, né, mano. Cadê meu cromo? Aqui, ó. Mano, ó. Tipo assim. Vou adicionar o preto aqui também. Ó. Um cromo nessa pecinha aqui. Vai ficar maneiro, mano. Porque, tipo. Eu vou pegar aqui. Ó. Ela foi lá pra baixo. Eu dei um clique nela. Ela foi lá pra baixo. Agora eu pego ela. E dou um replace em cima dessa daqui, mano. Bum. Beleza. Aí, ó. Mano. A moto é bem mais rápida de texturizar. Tá ligado? Porque ela é bem menos peça, mano. E você fazendo essa fita que eu ensinei. Tipo. Ah. Mas aqui é um cromo. Eu vou fazer o cromo também. Pum. Tá ligado? Pum. Pum. Mano. É a mesma coisa. Ah. Mas aí você está se perguntando. Pô. Mas a moto ficou feia, né, mano. Que não sei o que. Mas pera aí, galera. Que eu vou fazer aquele esquema lá do vermelho. Igual. Vou fazer uma textura aqui, ó. New. Tipo. Igual essa parte aqui que eu sei que é vermelha. Eu vou fazer aqui, ó. New. Cliquei lá em New. Aqui eu vou colocar aqui, tipo. Vermelho. Dois. Tipo. Você sempre adiciona um número na frente. Pra caso. Ter. Vai que tem outro vermelho. Tá ligado? Você vai vir aqui fazendo a mesma coisa. GTA V. Genéric. Mesh. Agora você vai achar o vermelho BMP, mano. Que tipo. Na moto aqui já deve ter. Aqui, ó. Vermelho 2 ou vermelho. Eu vou usar esse vermelho 2. É. Esse vermelho 2. Pra não ter problema. Agora aqui, ó. Igual aqui já adicionou. Legal. Beleza. Veio que ele genérico de Malko Pack. Eu vou usar o Plastic Spec. Pra tipo. Não ficar brilhoso. Porque essa parte aqui não é brilhosa do vermelho. Então agora o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai abrir aqui, né. Vai vir aqui. E vai tipo. Tentar achar aquela partezinha do. Como eu posso dizer. Aqui, ó. A carenagem. Tá vendo? A carenagem. Dessa moto é a carenagem. Tipo. Nem todas as motos vêm desse jeito. Tá ligado? Tipo. Pintando essas coisas assim. Tá ligado? Mas tipo. É normal. Tipo. Ela tá assim. Eu achei essa peça. Eu vou fazer o quadrado. Ela vai ficar vermelho. Eu devolvi nesse aqui. Polygon. E vou dar um clique. Beleza. Agora eu venho em select. E venho nesse by material. E vou achar. Aonde que eu coloquei a pintura. Que nunca tá aqui. Pintura. Você. Ó. Selecionou. Selecionou essa parte que é pintura. Tá vendo? O que que eu vou fazer? Vou vir aqui. Daí eu venho aqui. Propiers. Venho em polygons. Aqui ó. Vai tá aqui na textura de pintura. Eu vou pegar e vou lá na que eu criei agora. Que é vermelho. Ficou vermelho. Entendeu? É a mesma coisa que eu vou ter que fazer no caso da rabeta lá. Que ficou branco. No caso a pintura né mano. Que é esse aqui ó. Rabeta. Ó. Aqui não tá marcando a lanterna nem aquela pecinha que fica aqui. Então ela deve ficar no suporte de placa. Ó. Tá aqui ó. É a mesma coisa que eu vou fazer mano. Vou fazer e ficar vermelho. Vou vir em polygon. Vou dar um clique. Vou no by material e vou achar a pintura mano. Ó. A pintura. Ela só marcou o que eu quero trocar. Só o necessário que ficou. Que é pintável. Mesma coisa que você fez no passado. Você vai fazer. Vai tá aqui paint. E você vai só trocar lá pro vermelho. E ficou vermelho. Entendeu? Mano. É muito fácil. É muito simples. Tipo. Não tem. Como é que eu posso falar. Segredo. Tá ligado? Igual aqui ó. Tipo. Mano. Eu não curto deixar o banco preto. Tá ligado? Mano. Eu gosto de fazer uma textura. Uma textura. Mais da hora. Você vê. Tipo. Ela tipo. É. Vai ficar mais ou menos. Né? Tá ligado? Então o que eu vou fazer agora. Vou vir aqui nesse bagulho de material de novo. Vou adicionar. E vou escrever aqui ó. Vou fazer. Banco. Escrever banco aqui. Banco. Mesma coisa mano. Vem aqui. GTA 5. Veio que generic. Mexe mano. Agora. Ó. Pra vocês fazer um banco top de moto mano. Eu vou estar ensinando pra vocês aqui hein mano. É de fiar. É raro. O lugar que você encontra. Que ensine. Esse tipo de textura. Mas eu vou estar ensinando. Em detail. Você vai vir aqui. Vai estar aqui na start. Você vai estar adicionando a textura. Você vai achar carpe mano. Carpe. Aqui ó. Carpe grey. Carpe grey. N mano. Você vai marcar as duas. Marcar as duas. Vai estar aqui ó. As duas adicionadas. Beleza. Abrir. E você se pergunta. Mas onde que eu vou colocar esse. Esse é a textura roxa. Calma lá. Que eu vou ensinar. Ó. Você vai clicar na primeira aqui no detail. E você vai colocar esse carpe. Colocou. Nossa. Agora. Nesse blank normal. Você vai tirar ele. E vai adicionar essa roxinha. Entendeu. Você vai adicionar essa roxinha. Você vê que até que a textura do material aqui. Ela já ficou tipo meio enrugadinha. Aqui no caso ela ficou com. Como é que eu falo. Com relevo. Aqui no de baixo você não mexe. E aqui. Pra ele não ficar brilhoso. Você vai adicionar a textura. Plastic spec 2. Pra ela ficar. Sem brilho. Que tipo a gente não quer brilho. Ó. Você vê. Ela é tudo preto. Tá vendo. Você vai fazer o que. Vai marcar em vermelho. Vai estar nessa página aqui. Você vai vir pro pers. Ele vai vir. Vai estar aqui. Você vai vir em pole. E vai estar aqui a textura que ela está. Preto ou fosco. Não. Vou botar no banco. Ó. Ela ficou bem feiona. Tá vendo. Tipo. Porra. Nossa. Ficou uma bosta. Literalmente. Ficou uma merda. Você vai fazer o que. Você vai clicar aqui ó. Vai. Mouse em cima aqui. Apareceu. Ficou azulzinho. Você clica o botão direito. Mapping. Edit UV. Aqui. Você deixa sempre igual o meu aqui ó. General News. Continue Master Face. Compare o fragmento do objeto. E from Word. X, Y, Z. Sempre esse daqui marcado. Não marque as outras opções. Tá mano. Porque. Eu não quero que ninguém. Veja me perguntar depois. Ah. Mas eu mapeei errado. Mano. Daí. Não é problema meu. Eu estou ensinando. É só você seguir o vídeo. Que você vai. Ficar show de bola. Beleza mano. Ó. Você vai dar um ok. Ó. Já mudou a textura. Nessa câmera top mesmo. Eu vou pegar e vou em top. Aqui nesse top aqui. E vou aqui ó. O V Mapper. Cuidado. Para não clicar nesses botão aqui mano. Pelo amor de Deus. Senão você vai desconfigurar esse mapeador aqui. Você vai vir aqui ó. Material. Vai estar aqui ó. Banco. Ó. Já apareceu o banco aqui ó. Você vai marcar ele vermelho. Vai pegar esse X aqui ó. E vai colocar certinho no meio. Para quando você aumentar. Ó. Você vai vir em Modify. Scale. Tipo. Deixa sempre o X e o Y marcado. Ó. Tá vendo ó. Tá ficando uma textura feia pra caramba. Por quê? Porque a gente vai ter que dar um Rotate. Na nossa peça. Para você ver ela. Eu acho. Se eu não me engano ela tá assim ó. De ponta cabeça ainda. Vamos fazer o que? Vamos dar um Rotate aqui. Sempre verifica se tá a geometria e o Dummy. Tá ligado? Marcado. Para ele dar o Rotate da hora. Deixa eu fazer o teste aqui. Porque eu não lembro. Não. Não é com. Ó. Descer e volta. Eu errei. Eu volto. Eu acho que é com o X então. Ó. Tá vendo aqui ó. Ó. Tente deixar mano. Tipo. Do jeito que é pra ser. Ó. Ó. Você vai vendo. Você vai olhando no 3D ali também ó. Ó. Mas eu vou deixar assim. Que eu sei que tá certo. Tá ligado mano. Agora você vai fazer. Vai pegar esse Xzinho aqui. Vum. Deixar no meio. Agora mano. É a hora que você vai pegar. E vai aumentar até. Tipo. Até você achar que tá bom mano. Tipo. Você vê aqui. Pô. Vai ficar um carpezinho legal no banco mano. Vai ficar um carpezinho legal. Não. Mas tá ruim. Mano. Você que vai decidir. O tanto de relevo que você quer em seu banco. Tá mano. Eu quando eu converto mano. Eu gosto de deixar assim mano. Que tipo. No jogo vai ficar preto. E vai ficar bom. Entendeu. Tipo. Nessa. Nessa distância aqui tá. E não precisa sempre. Ah. Vou mapear. Não tem que deixar dentro desse quadrado. Tá mano. Tipo. Você vai aumentando. Como vocês viram aí ó. Você aumenta. E diminui. Seja e se olha o tom que você quer. Feito isso. Você vai vir aqui em left. Deixa eu escolher esse daqui. Que é coisa que não usa. Nossa. Você deu show all. E você fala. Nossa. Essa moto ficou feia. Nossa. Olha que textura merda né mano. Tipo isso. Você vai fazer o que? Desmarca o scale. Vai fazer um quadrado inteiro na moto assim mano. Ela vai ficar inteira vermelha. O que que você vai fazer agora. Vai estar nessa página aqui. Você vai vir em properties. Vai marcar esse vertex. Marcar esse format. Olha. Vai estar só marcado esse norma. Você vai adicionar a segunda. A terceira. A quarta. E a última. E vai aplicar. Aplicando. Tipo. Não mudou nada no mod ainda. Agora você vai tirar só o targets. E vai aplicar. Agora. Você vai aplicar o target de novo. E aplicar. E aonde que a mágica acontece. E o mod fica texturizado. Bem feito mano. Vou mostrar de novo. Para quem não viu a diferença. Tá mano. Porque tipo. Bastante gente não viu. Ela tá assim. Depois que você texturiza. Depois que você fazer esse processo. Que você vai fazer. Ela vai ficar assim. Mano. Tipo. Muda a textura inteira. Mano. Tipo. Ó. A textura aqui ó. Você viu. Ela ficou. Tipo. Mano. Ela ficou diferenciada. Entendeu mano. Ela ficou uma textura. Boa. Tipo. Um mesh. É sempre pesado. Né mano. Então. Qualquer coisa que for fazer. Mano. Um mesh. É pesado. Então. Tipo. É complicado. Se você quiser fazer um mod de qualidade. Faça assim mano. Do jeito que eu tô ensinando aqui. Que vai ficar top. Beleza mano. Mano. Eu não vou fazer o cinza aqui. Mano. Tipo. Vocês. Vocês. Quando vocês estiverem fazendo. E vocês quiserem fazer. Tipo. Mano. É vocês. Mas tipo. Eu não vou fazer. Por causa que tipo. Não vai ficar muito cromo. Por causa das borrachinhas aqui da suspensão. Tá vendo. Preto aqui. Então. E outra. A roda mano. O pneu. Já tá em. Tipo. Preto fosco. E o aro. Já tá cromado. Eu não vou fazer um material tire. Por causa que tipo. Eu converto as rodas diferente. Eu não converto a roda. Igual tá no jogo. E sim. De outra maneira. Que daí. Eu posso botar qualquer textura. Que eu quiser mano. Conforme eu. Na hora. Quando chegar na parte da conversão. Mano. Da moto. Eu vou. Vou tá mostrando pra vocês mano. Como eu converto. Pra vocês seguirem a mesma coisa. Beleza. Então é isso rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o videozão aí mano. Da primeira aula nossa aí. De conversão de moto. Mano. É. Basicamente isso. A texturização da moto. Ela bem menos texturas. Beleza. E é isso mano. Espero que vocês tenham curtido a primeira videoaula. É. Logo mais já vai estar. Saindo a segunda e a terceira. Mano. Eu acho que não vai dar três aulas essa de moto mano. Porque moto é mais rápido. Mas. É isso mano. Espero que vocês tenham curtido o videozão aí mano. Mano. Espero que vocês também aprendam mesmo. De coração. Depois que vocês converter mano. A moto. Me marca lá no Instagram lá mano. Que eu quero ver. A sua conversão. Beleza mano. Então é isso mano. Agradeço aí a vocês. A todos. Qualquer dúvida. É só mencionar aqui no chat aqui mano. Nos comentários. Que eu estarei ajudando. Se você tiver alguma dúvida. Beleza mano. Não dúvida retardada. Tá mano. Tipo. Dúvida. Se você tiver sobre. Ah. Ah. Deu ruim aqui na peça da moto e tal. Tipo. Eu posso estar ajudando. Beleza mano. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do video. Tamo junto. E não esquece da metinha. Tá mano. 10k até o final do ano. Eu vou estar liberando um modo exclusivo aí. Beleza mano. Tamo junto. Segue eu aqui na rede social. Isso vai estar aqui na descrição. Meu discord da minha loja. Também vai estar na descrição. Se você quiser entrar. Será bem vindo. Então é isso mano. Tamo junto. Valeu. E fui. Até a próxima aula. Ah rapaziada. Num bagulho que eu esqueci de falar pra vocês aqui né mano. Tipo. Pra vocês não perder o projeto de vocês. É. Você vai vir em File. Save As. Vai lá no teu Z3D. Na hora que você puxou do GTA San Andreas. Só você clicar em cima mano. E salvar. Beleza. Vai pedir pra substituir. Você substitui. E mexada. Beleza mano. Teu projeto está salvo. Tipo. Você pode. Ah. Outra videoaula vai ser só amanhã. Só amanhã. Você já tem mod já texturizado. Que você vai puxar e fazer as outras paradas. Beleza mano. É isso. É isso. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL